Primeira live do cantor Manuel Batista, dia 11 de sábado, uma quarta tarde. Tive a certeza que a dúvida acabou, chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou, você está viva, mas morreu pra mim. O tempo que me abriu os olhos, me fez esperta, ninguém é cego a vida toda, Podendo reenxergar, nosso romance acabou-se, num passe de mágica, como personagem dessa história trágica, Fomos namorados, hoje somos ex, foi muito melhor ficar sem, do que ficar com, Tentar foi um erro, acabar foi bom, quem gosta por dois, padece por três. Eu tenho emendado as juras, que você pegou, E a vida não para por causa, que a gente parou, Eu era revém do seu corpo, você do meu beijo, se sobrou ciúmes, se faltou desejo, Agora é passado, recordar pra quê? Estamos novamente livres, em novo interesse, toda liberdade tem que ter um preço, Eu ganhei a minha, é bem você. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou seu Deus, E a gente partiu dividindo, um nós por dois eus, Você não é mais minha ninfa, nem eu sou seu Deus, E a gente partiu dividindo, um nós por dois eus, Vamos juntos!